Quando eu abrir aqui no meu computador, como ela está com o upscale, você pode dar um zoom que a imagem está com a qualidade extremamente alta. Então, isso aqui é muito bom, galera. Você vai estar podendo reproduzir fotos próprias com o seu rosto e com a qualidade incrível. Fala, galera. Beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez, galera, eu vim trazer mais um tutorial de foto própria. Todo mundo aí quer fazer seu rosto se transformar em uma obra de arte com inteligência artificial. E agora é possível e está cada vez mais fácil. Dessa vez, eu vou ensinar um modo pelo SeaArt que ficou muito prático e também você vai poder fazer isso gratuitamente. Eu já havia feito em outras AIs, né? Até no meu Instagram, MidiArt.ai, você pode conferir. Mas agora aqui, então, dentro do SeaArt, é possível fazer isso. Então, já deixa o like aí, galera, porque esse tutorial está bem completo, um passo a passo bem explicado. E vocês podem ver que realmente ficou bem parecido com o meu rosto. A galera que me acompanha aí já sabe, né? Mas eu vou mostrar também a minha foto aqui. Vocês vão ver durante as obras como que dá para você se encaixar em várias imagens com estilos diferentes. E apenas aí usando, então, prompts de imagem e também usando aqui o SeaArt, que é gratuito. Galera, aqui no SeaArt, né? Eu tenho uma conta onde eu tenho bastante tokens. Mas se você mesmo vir aqui todos os dias e clicar naquele quadradinho do lado direito, você vai vir aqui e fazer tarefas para você resgatar tokens. Mas aqui eu vou estar usando uma outra conta, que é a conta do meu irmão. Ele me cedeu aqui para fazer esse tutorial porque tem gente que acha que é porque eu tenho vários tokens. Mas aqui, essa conta dele é uma conta bem iniciante, onde ele só faz o check-in ali todos os dias. Mesmo assim, ele consegue, então, criar imagens de graça porque o SeaArt está ilimitado. Se você todo dia fizer o check-in, por enquanto, todo dia você consegue criar até umas 50 imagens por dia. Então, chegando aqui no SeaArt, você vai ir até Pintura AI e nós vamos, então, começar agora o nosso tutorial. Então, vamos lá, né, pessoal, para a nossa primeira geração aqui de imagem. Então, um homem de roupa preta, terno e gravata, cinemático, 8K, beleza? Aqui eu estou no modelo Dream Shaper, deixei no modo padrão. Vou adicionar aqui em Face Replacement o meu rosto. Lembre-se de mandar uma foto com o rosto bem próximo assim. E a partir disso, você vai dar um criar. Então, já saiu a nossa imagem. Essa imagem, ó, essa aqui ficou bem top. Você vai ver que no meio das quatro ali sempre tem algum bugzinho, mas essa aqui ficou legal. E essa aqui também, ó, ficou bem de corpo inteiro de longe, né? Se você quiser salvar a sua foto, você pode vir com o direito do mouse e salvar a imagem. Se você quiser ela com a qualidade mais alta, você dá um upscale e vai, então, fazer essa imagem com a qualidade ainda maior. Quando eu abrir aqui no meu computador, ó, como ela está com upscale, você pode dar um zoom, que a imagem está com a qualidade extremamente alta. Então, isso aqui é muito bom, galera. Você vai estar podendo reproduzir, né, fotos próprias com o seu rosto e com a qualidade incrível. Lembrando, então, que se o rosto estiver mais pertinho, fica melhor. Por exemplo, eu havia criado essas aqui, ó, no estilo Cyberpunk. Mas nessas aqui, eu havia colocado umas fotos de rosto com o corpo, né, um pouco mais longe, assim, ó. E eu vi que o resultado sai melhor quando a foto está pertinha, como aquela outra. Então, eu vou usar esse mesmo prompt aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui, eu vou usar o modo padrão, Dream Shaper. Só que na hora de adicionar o meu rosto, ó, Face Replacement, eu vou colocar com essa que eu preferi, que tenha o rosto mais perto ali. Então, agora eu vou enviar o prompt. Então, tá lá, um homem no estilo Cyberpunk, ele está olhando para a câmera, cena de filme, Ultra HD, realista e 8K. Olha, então, né, usei o mesmo prompt anterior, só que com a foto um pouco mais perto do meu rosto. Ficou a foto bem estilizada, né, bem interessante. Vamos supor que eu queira criar um modelo mais realista. Então, eu viria aqui em modelo, vim em escolher mais. Você vai ver que tem alguns modelos pré-fixados, se você já usou algum. E em mais recomendações, você tem vários modelos aqui. Tem que tomar cuidado que alguns modelos são mais para mulheres, outros que combina mais com fotos realistas, ou outros mais para jogos. Então, você pode escolher de anime, entre outros. Um que eu gosto bastante é esse Realistic Vision, quando eu quero algo mais realista. Então, eu vou usar esse mesmo prompt Cyberpunk, só que neste outro modelo, para a gente ver essa diferença. Só a única coisa que eu vou fazer é deixar no modo 3x4, para a foto ficar um pouco mais retrato. Vou adicionar a foto, que tem meu rosto aqui bem certinho. E aqui, a única coisa que eu vou mudar também, galera, eu vou colocar assim. Ele está olhando para a câmera e vou colocar assim, usando a roupa do Homem de Ferro. Vamos gerar esse prompt a partir disso. Então, eu tenho mais um modelo agora, com esse estilo Cyberpunk, só que mais sofisticado, um pouco mais realista. Então, você vai poder brincar e fazer imagens com suas fotos próprias do jeito que você sempre quis. Então, por isso, galera, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal se não é inscrito ainda. É aqui, em alta qualidade, essa aqui. No caso, ele ficou com essa roupa estilo Homem de Ferro, mas ficou Cyberpunk, né? Porque eu tinha escrito, então, Cyberpunk, o que deixa esses tons mais roxos, azuis aqui, né? Um pouco mais futurista. Bom, eu mostrei para vocês uma forma de criar você mesmo escrevendo seu prompt. Mas, você pode vir também aqui no painel inicial do C-Art, e você tem obras, checkpoints e loras. Nós vamos procurar a partir de obras, ele vai te recomendar algumas. No caso, como eu quero criar a partir do meu rosto, eu vou colocar aqui, por exemplo, Homem. E ele vai procurar por várias imagens que tenham a palavra Homem no prompt. Aí, basta você escolher uma imagem em que você quer substituir seu rosto, e você pode adicionar ali daquela mesma forma. Só uma dica, né? Procure imagens que o rosto ou o corpo da pessoa tem um biotipo próximo ao seu. Senão, realmente, não vai ficar parecido. Quando você escolher alguma que você gostou, você clica sobre ela, e você vai em criar. E aí, você vai poder criar essa imagem novamente. Porque, senão, do contrário, você vai estar criando com a imagem de alguém lá do início, que seria uma foto de outra pessoa. Então, baseado nisso, eu vim até uma imagem que eu mesmo gerei, abri ela aqui. Copiei o link dela, né? Você clica sobre ela, clica com o botão direito, copio o endereço da imagem. Agora, com o link copiado, eu vou até aqui embaixo, ó, e vou enviar imagem para a imagem. Está selecionada a que eu queria, vou em link da imagem, coloco o link dela, e clico em obter o link. Aí, a imagem já cai aqui. Agora, eu venho em Face Replacement e arrasto, né, a imagem que eu quero aqui para dentro. Então, eu vou vir agora adicionar uma foto diferente daquela que eu estava usando. Vou adicionar essa aqui com o meu rosto. Então, essa aqui eu estou mais sério. Espero a imagem carregar. Aqui no meio, você vai ver que tem Inteligente Análise, que o próprio CRT analisa o prompt da imagem. Então, eu vou clicar, ele vai analisar. E agora, você tem ali os modelos que foram usados na imagem anterior, que era o Heavy Animated. Eu não estou usando nenhum LoRa. E vou deixar os padrões que estavam na imagem anterior. E vou dar um gerar. Aí, feito isso, é só aguardar o resultado. Então, ficou pronto aqui, ó. Agora, a imagem que eu mesmo tinha gerado, né, eu resolvi colocar meu rosto. E, é claro, ele fica com as características ali do cabelo e tal, essa parte do fogo da imagem anterior. Mas, agora, o semblante do rosto é o meu próprio rosto. Para você que talvez está chegando agora aqui no canal, eu já gravei vários vídeos. Então, se você quiser aprender mais sobre o CRT, você vai até o meu canal aqui. Você vai achar aqui playlists. E você vai ver que tem uma playlist só com vídeos do CRT. Então, já tem sete vídeos aí ensinando tutoriais bem completos de como você criar a sua arte do zero, como você escrever um prompt. Então, por isso que nesse vídeo eu não me foquei tanto na parte de prompt. Se você quiser, assista a esses vídeos aqui que tem alguns tutoriais mais completos a respeito de prompt. Já aqui no meu site, porque1.com.br, você vai encontrar o meu curso completo na criação de artes com inteligência artificial. O que vai fazer você se destacar na frente de muitos. Esse campo ainda é bem escasso. E se você aprender, você sai na frente de muita gente, conseguindo até mesmo faturar muita grana através de inteligência artificial. Entre lá agora e não perca sua vaga para o nosso curso.